A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8 Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Só Jesus mesmo para ter a coragem de fazer uma comparação. Quando coloca um juiz iníquo que acaba atendendo e diz, e o Pai do Céu, muito mais vai fazer do que este juiz injusto, eivado de corrupção, de maldade, de más intenções. Uma pessoa que não conhecia a Deus, nem temia ninguém. Impressionante como passa o tempo e situações semelhantes existem ainda perto de nós. Parece que evoluímos muito, no entanto, continuamos com práticas pesadas, cheias de corrupção. E assistimos uma sociedade estragada, por causa dos valores que são desprezados. Valores que deveriam marcar o coração e a vida de todos nós. Jesus conta uma parábola que mostra o quanto ele conhecia a situação de sua época. Mas imediatamente ele faz as pessoas darem um salto. O que não era a história de um juiz, era a história da oração insistente. A história era essa, a necessidade de rezar sempre, com confiança. Mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E aí nosso Senhor remete ao Pai do Céu. Deus nos conhece a todos, Deus cuida de todos, Deus olha por nós, e Ele quer que nós insistamos, quer que nós rezemos pedindo as coisas. A nossa oração de súplica, sabendo que a oração cristã começa com louvor, passa pela ação de graças, pelo perdão, e desemboca na súplica, quando nós somos convidados a apresentar todas as nossas necessidades a Deus, sem receio, com absoluta confiança, na sua providência amorosa. é a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.